Seja muito bem-vindo a mais um vídeo 5S pra você. Eu sou o Max Viana, e como não chamaram o Mario pra consertar esse encaramento, continuou vazando informações que nem água sobre Mortal Kombat 11. E como tem muitas novas informações, cá estou eu outra vez pra fazer a cobertura dessas notícias. Esse vídeo aqui é um complemento do vídeo que eu postei ontem, então se você não assistiu o vídeo de ontem, dá uma pausa aí e olha o primeiro comentário que eu deixei fixado, que é um link pro vídeo de ontem, então primeiro assiste lá e depois assiste esse aqui. Quem assistiu o vídeo que eu postei ontem, sabe que eu disse que eu tinha mais informações sobre DLC e modos de jogo, mas primeiro eu queria pesquisar direitinho pra trazer as informações aqui com credibilidade. E realmente o rumor apareceu no site Test Your Might, que é um dos maiores sites e com mais credibilidade da comunidade MK. Então você que já é inscrito, já tá ligado no padrão aqui do canal, já deixa o seu like agora no começo que é pra não esquecer, até porque o like ajuda você a mostrar pro YouTube que você tá curtindo meus vídeos e assim ele continua te enviando sempre que eu postar um vídeo novo. E pra você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo, mas não precisa se inscrever agora não. Primeiro assiste esse vídeo aqui até o final, depois assiste mais uns dois ou três, aí sim você decide se eu mereço ou não que você se inscreva, combinado? Lembrando que se quiser trocar uma ideia comigo é muito fácil, é só me seguir nas redes sociais e me chamar lá no Twitter ou comentar aí alguma foto do Instagram que é 100% de certeza que eu vou te responder. Mas agora já vou começar falando sobre a notícia do Combat Pack 1, que segundo o que tá lá no site vai trazer seis personagens, sendo lançados no jogo um a cada mês até o verão, o verão nos Estados Unidos no caso, que é no final do ano. E como o jogo vai ser lançado em abril, eu tô imaginando que a gente vai ter DLC a partir de maio, né? Aí fica maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro. Seis personagens, um a cada mês até outubro. Sendo que entre esses seis personagens, três já fazem parte do universo Mortal Kombat, dois são personagens convidados e um personagem é no mínimo muito curioso. No caso, os que já fazem parte do universo Mortal Kombat são Ermac, Lee May e Nightwolf, o índio véi. Já os primeiros personagens convidados são Michael Myers e Penny Waze. Bom, quanto a esses personagens convidados, pelo menos pra mim não é nenhuma novidade. Eu até já esperava por eles. Inclusive, na semana passada eu fiz um vídeo comentando sobre os personagens que eu acredito que podem vir como DLC e eu coloquei o nome desses dois na minha lista. Aliás, se você não assistiu esse vídeo, assiste porque ele ficou bem legal. Eu deixei o link dele também aqui no primeiro comentário fixado. Então depois que terminar esse, dá uma bizoiada lá. Agora falando sobre os três personagens que já fazem parte do universo Mortal Kombat, eu acredito que eles vão acertar muito colocando Nightwolf e Ermac de volta no jogo, mesmo que por DLC, até porque eles são muito populares e a galera vai comprar. E como eu já falei num vídeo passado, o Nightwolf sempre foi muito forte, com um setup de golpes muito bom. Então provavelmente ele pode aparecer muito bem aí num cenário competitivo. A Lee May até já tava naquela primeira lista de personagens que vazou, mas como um personagem normal, não DLC. De qualquer forma, ela aparece aí de novo em uma notícia confirmando presença no jogo como personagem jogável. Já o Nimbus é o personagem mais interessante que apareceu em todos os rumores e notícias até agora. E eu não tô aumentando. Na verdade, eu nem ia fazer isso aqui nesse vídeo. Mas como apareceu o nome dele na notícia, eu acho que vai ser interessante contar um pouco da história dele aqui, mesmo que resumidamente só pra você entender por que eu acho que ele é o mais interessante de todos. O lance é que nos anos 90, a gente não tinha internet com um mundo de informações na palma da mão. E na televisão não existia, ou pelo menos eu não conhecia, nenhum programa que falasse de games, dando notícias, dicas e informações. Então quem gostava de jogos tinha que comprar as revistas de games pra se informar. Por isso, essas revistas vendiam que nem água, então tinham muita influência. Sabendo disso, uma revista gringa chamada EGM, que traduzindo essa sigla de uma forma literal aqui pro português, fica algo como Jogos Eletrônicos do Mês, decidiu trollar a galera numa edição do mês de abril com uma piadinha de 1º de abril. Então ela publicou essas duas imagens aqui, bem tosquinhas por sinal, dizendo que o nome desse personagem é Nimbus Terrafalques, e ele é um personagem secreto do MK1 que só tem na versão do Mega Drive. E pro jogador conseguir jogar com ele, tinha que fazer uma porrada de coisas absurdas. Aí não deu outra, né? Ninguém se matou tentando de tudo que é jeito conseguir jogar com esse tal de Nimbus, mas ninguém conseguiu. Até porque ele era fruto de uma puta de uma fake news. Só que aí, depois de um tempo, a tecnologia evoluiu, e a galera colocou ele em algumas versões de Mortal Kombat Mugen, fizeram artes conceituais de como ele seria, e algumas pessoas aproveitaram o modo Creator do MK Armageddon, e fizeram ele só pra ter o gostinho de saber como seria jogar com o Nimbus. Mas até então ele nunca apareceu oficialmente na franquia. O interessante é que na mesma época, aconteceu uma parada mais ou menos parecida com Street Fighter 2. Uma revista também trollou, dizendo que dava pra jogar contra o mestre do Ryu e do Ken, caso o jogador conseguisse fazer um monte de paranauela. Mas é claro que ninguém nunca conseguiu, até porque isso também era uma puta fake news. O legal é que anos depois, a Capcom pegou essa zoeira e transformou em realidade. E no Street Fighter 4, por exemplo, tem o Gouken lá pra você jogar com ele. Então como a Capcom já fez isso, nada impede a Netherrealm de fazer também. E eu tenho certeza que tanto eu, como toda a galera das antigas, vai adorar poder oficialmente jogar com o Nimbus pela primeira vez. E o que me deixou mais intrigado com tudo isso, foi a zoeira genial do Ed Boon lá no Twitter. O que aconteceu foi o seguinte, eu tenho quase certeza que você já assistiu O Maluco no Pedaço, aquele seriado do Will Smith, que ficou muito popular aqui no Brasil quando passava no SBT. Então você tá ligado no primo dele, o Carton. Então o Carton fazia uma dancinha específica lá no seriado, que eu não vou fazer, tá? Tira o seu cavalinho da chuva. Não vou fazer essa dancinha. E essa dancinha foi colocada no Fortnite. Só que parece que não deram nada pra ele por colocar essa dancinha lá e nem pedir autorização. Então ele tá processando o Fortnite por causa dessa dancinha aí. E o Ed Boon tuitou essa notícia, dizendo que nesse meio de games é normal levar processo de vez em quando. E como ele é genial e rápido no gatilho, ele tuitou essa parada aqui, confirmando o Carlton no Mortal Kombat 11. Aí você me diz, não, ele tá zoando por causa da notícia e tal. Não, calma. É aí que vem a genialidade dele. Se a gente que é fã tá ansioso pro lançamento do jogo, e ligado em todas as notícias, imagina ele que é o criador. Então ele sabe do que tá rolando. Por isso que ele tuitou isso aí. Aí você imagina, nossa, será que ele tá confirmando o Nimbus? Nimbus, calma. A gente não pode esquecer que o nome real do Johnny Cage é John Carton. Então talvez ele esteja confirmando a presença do Johnny Cage. Ou seja, não dá pra saber. É o Carton, o Nimbus ou o Johnny Cage? Bom, agora chega de quebrar a cabeça com isso e vamos voltar pras notícias, falando um pouco sobre os modos de jogo que, segundo o site, o tag team dupla vai voltar igual era no MK9, online e offline. Pelo menos pra mim, esse modo de jogo fez falta no MKX. É muito da hora jogar em dupla. Falando em modo online, o Kitalet agora vai ser substituído pelo Harakiri. E o Harakiri não é bem uma novidade em Mortal Kombat, até porque ele já apareceu nos antigos, mas eu acho bem legal eles resgatarem isso. Porque o Kitalet é meio sem graça, só explode a cabeça e tal. Agora o Harakiri vai ter uma animação onde o personagem vai se matar, eu acho mais legal. Segundo o que diz no site, o X-Ray continua no jogo. Só que dessa vez não vai ser do jeito que a gente tá acostumado. As cenas dos X-Ray vão ser mais cinemáticas e vai ter um sistema diferente também pra usar eles. Também vai ter um sistema de skin e movimentos e a gente vai conseguir essas paradas desbloqueando na cripta, assim como era no MK9 e no X. Bom, até aí show de bola, eu só tô meio curioso pra saber que parada é essa de sistema de movimentos. Mas eu primeiro preciso ver isso pra depois poder opinar, né? Vai ter um modo de jogo chamado Torres do Tempo, ou Time Towers, e esse nome reforça ainda mais que o tema do jogo dessa vez vai ser mesmo sobre viagens no tempo e linhas temporais. Pelo que me parece, essas Time Towers vão ser bem parecidas com o que a gente já vê aí no MKX nas torres vivas. Só que no MK11, essas torres estão diretamente ligadas ao sistema de customização, porque vai ser completando elas que a gente vai ganhar os itens pra fazer isso. Como já era de se esperar, o Test Your Might vai estar de volta no jogo. E assim como o Test Your Might, o Test Your Luck também vai estar de volta. A minha única crítica é que até agora eu tô sentindo foto da Torre dos Desafios que tinha no MK9. Era um modo muito legal, desafiador e divertido, que não teve no MKX, e até agora ninguém falou nada sobre ela. Então provavelmente não vai ter no Mortal Kombat 11, o que pelo menos pra mim vai ser uma pena. Agora sobre o modo história, segundo o que tá no site, vão ser 15 capítulos. E entre esses capítulos, vão aparecer mais de 12 personagens que a gente já conhece da franquia. Aqui tá dizendo que não vai ter luta contra eles, mas eles vão aparecer na história. O que faz todo sentido, até porque a própria Netherrealm já afirmou que dessa vez não vai ter luta no modo história contra personagens que não serão jogáveis. E assim como aconteceu no Endurance 2, o modo história do MK11 também vai ter um sistema de escolhas que pode mudar a ordem dos acontecimentos dependendo do que você vai escolhendo. Então aí eu já posso imaginar que o jogo vai ter mais de um final. Ô meu Deus, isso vai me dar um trabalho pra fazer a história desse jogo? Eu já tô até vendo. Bom, agora vamos pra um papo aqui, eu, você, você e eu, nós quatro. Eu tava analisando as notícias do vídeo de ontem e desse vídeo aqui, e infelizmente não dá pra gente afirmar que é 100% de certeza que é isso ou não. Então vamos lá pra minha opinião particular. Sobre a lista de personagens que eu postei ontem, no vídeo de ontem eu disse que ela faz um certo sentido. Porém, se você se lembrar, eu disse que eu tava achando estranho alguns personagens aparecerem, como por exemplo o Cyrax e o Daegon. Só que agora com essa parada de viagem no tempo e linha temporal paralela, não dá pra saber qual personagem vai aparecer ou não. Não dá pra saber qual que é a lista verdadeira. Qualquer um pode aparecer, inclusive com personalidade diferente. Porque na linha temporal X, o Daegon, por exemplo, pode ser do mal. Mas na linha temporal Y, ele pode ser do bem. São infinitas possibilidades. Então não dá pra afirmar qual lista é a verdadeira e qual é a falsa. Agora sobre os modos de jogo, a única surpresa boa foi o modo em dupla voltar, porque ele não apareceu no MKX e fez falta. Então é muito bom voltar agora no MK11. Já o Test Your Might e o Test Your Luck, tava no MK9, tava no MKX, então já era certo que voltassem agora no MK11, porque não tem por que tirar. A minha única crítica, como eu já disse, é não ter a Torre dos Desafios, que era muito legal no MK9. E até agora ninguém falou nada sobre ela pra voltar agora no MK11, o que é uma pena. Já as Torres do Tempo é uma atualização das Torres Vivas, então já era esperado que tivesse esse modo de jogo. Enquanto o Kitalet ser substituído pelo Harakiri, acho super legal, é muito melhor o Harakiri do que o Kitalet. Então na minha opinião, foi um vazamento até que óbvio, nada demais, nada surpreendente. Mas como notícia é notícia, tô eu aqui passando pra você. Então agora eu quero saber a sua opinião, comenta aí o que você achou de tudo isso, que como sempre, vou tá dando uma bisoiada nos comentários, e vou dar o coraçãozinho pra você saber que eu li o seu. Aqui tá aparecendo o meu vídeo de ontem, e aqui é uma playlist contando a história do Mortal Kombat, desde o começo até a história do Mortal Kombat X. E é claro que quando saiu o Mortal Kombat 11, eu vou fazer a história dele também. Lembrando que se quiser trocar uma ideia comigo, é só me seguir nas redes sociais. Mas agora eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, e é nóis! Tchau, tchau, tchau!